Olá, tudo bem? Eu sou o Gilmar e nesse momento eu vou estar fazendo aqui um vídeo bem rápido com alguns detalhes para a gente estar fazendo essa homenagem. A primeira coisa que eu quero abordar aqui nesse vídeo é iluminação. Olha só essa imagem, eu estou contra a iluminação, no caso eu estou aqui na área de casa, está vendo como fica a imagem? Então sempre procurando você estar iluminado. Vou fazer dentro de casa com a luz acesa, mas daquele mesmo sistema, da iluminação ali fora. Se possível é usar a própria iluminação do sol mesmo, fora de casa, em ambiente aberto. No caso aqui, deixa eu ver, vou acender essa lâmpada aqui para a gente ver a diferença. Pessoal, se a lâmpada estiver nas minhas costas, não vai ficar uma imagem legal. Eu tenho que estar aqui, com a iluminação na minha frente, que a imagem já melhora, certo? Outra coisa, enquadramento. Deixa eu sair aqui para que a iluminação fica melhor. Enquadramento da imagem. Sempre fazer com o telefone na horizontal. Enquadramento seria o que? Por exemplo, eu estou no meio da tela, certinho. Se eu fizer uma imagem assim, não vai ficar legal, não vai ficar bacana. Ou eu posso fazer até cortando, ou muito para cima a imagem, ou muito para baixo, assim, cortando. Não. Tente fazer de uma forma que fica assim, tipo, quase pegando no cabelo, a parte de cima aqui no celular. E também, não faça com o telefone baixo, assim, olhando para o telefone assim, ou muito alto. Faça aqui numa altura, gente, com seus olhos, um pouquinho só de inclinação aí, com 100 graus mais ou menos. 90 graus, fica perfeito. Mas se fizer até com 100 graus, fica bacana. Outra coisa que eu quero dizer, é difícil para quem faz vídeos assim, talvez não tenha tanta intimidade com a câmera, mas sempre olhando para a câmera. Não olhe para a tela do telefone, porque senão a imagem fica assim, ó. Nesse momento eu estou olhando. Eu me vendo no telefone, não vai ficar a imagem legal. Eu tenho que olhar para a câmera, para essa bolinha aqui, na frente do telefone, onde é a câmera, certo? Olha para a câmera todo momento que você estiver falando, mas você pode mudar a visão, ver se você está enquadrado, mas volta o teu olhar para a câmera. Você pode fazer caminhando, não tem problema nenhum a imagem. Vamos tentar fazer uns vídeos de no máximo aí 20 segundos, porque sempre vai acontecer de passar um pouquinho, 20, 30 segundos no máximo por pessoa, porque eu acredito aí que possa ter bastante pessoas que queira fazer essa homenagem. E procure um lugar de silêncio, onde você possa falar, não faça o vídeo no banheiro, senão fica muito eco. Faça em qualquer lugar, mas deixe que não esteja muito ruído, muito barulho. Essas são algumas dicas, assim, rapidinho aí para estar fazendo esse vídeo. Beleza? Faça em qualquer lugar, mas deixe que não esteja muito ruído, mas deixe que não esteja muito ruído.